E aí pessoal, beleza? Aqui é a Thaís Miguel no canal da RedBattle e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de notícias trazendo tudo o que aconteceu de mais importante no mundo dos games. Ainda com um cenário bem improvisado, mas logo logo vou estar no nosso cantinho de novo, com o cenário montadinho, tudo certinho, beleza? Mas vamos lá então para as notícias, mas antes não esqueça de deixar aquele like e se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para acompanhar tudo o que estiver rolando aqui. Bora lá então? Enquanto algumas roupas do Resident Evil 2 Remake vão ficar restritas a quem fez a pré-venda do jogo ou adquirir alguma de suas versões especiais, as vestimentas mais queridas pelos fãs vão poder ser acessadas por todos os jogadores. A Capcom confirmou nessa quarta-feira, dia 31, que os uniformes clássicos de Leon e Claire vão ficar disponíveis gratuitamente dentro do jogo básico. Com mais de um mês de antecedência do seu lançamento, o jogo Just Cause 4 alcançou o status gold. Isso é, ele está com seu desenvolvimento concluído e já se prepara para chegar nas lojas do mundo todo. A novidade foi confirmada pela conta oficial do jogo no Twitter. A Bethesda bem que alertou. Após o surgimento de um bug que deletava 50 gigabytes do beta de Fallout 76 no PC, a companhia decidiu estender o período de teste na plataforma. Junto à mensagem, a desenvolvedora pediu que os jogadores não apertassem nenhum botão no usuário do game para que evitassem surgimento de mais problemas. A Electronic Arts é motivo de muita crítica quando o assunto é microtransações. Mas parece que a empresa ouviu, pelo menos um pouco, a reclamação dos fãs nos últimos anos. Após reajustar a sua política com alguns títulos, agora ela revela que não lançará microtransações no lançamento de Battlefield V, com a ideia de incentivar os jogadores a jogarem mais. Battlefield V terá dois tipos de moedas para adquirir itens e cosméticos. Elas serão divididas entre Company Coins, que você ganhará no jogo, e Battlefield Curence, que você pode adquirir com dinheiro real. Queen Mirror foi anunciado durante a E3 de 2018 e pegou muita gente de surpresa. Criado pelo estúdio responsável por Life is Strange, o jogo traz um clima de suspense com uma boa dose de sobrenatural. Para explicar melhor como funciona tudo, foi divulgado um trailer com os momentos iniciais do primeiro capítulo do game. Divulgado durante a Paris Games Week, o vídeo traz comentários da equipe de produtores guiando o espectador pelo primeiro puzzle do jogo. O trailer revela que o personagem principal vê uma manifestação de uma versão sua, mais confiante que conversa com ele ao longo da história. Isso abre todo um leque de possibilidades no jogo, que conta a história de um jovem que retorna à sua cidade natal para o funeral de um antigo amigo. Apenas para acordar no dia seguinte, sem lembrar de nada e com sua camisa toda suja de sangue. E aí, tá ansioso para esse game? Eu acho que vai ser incrível. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias mais importantes dessa semana do mundo dos games. Não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer aí o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero já com o cenário todo arrumado. Beleza? Então é isso. Falou, beijos e tchau, tchau. Tchau, tchau.